Segunda fase da Série 6 chegou ao fim, com as quatro equipes qualificadas, Brusque, Operário, Paissandu e Amazonas, duas equipes do Norte, retorno do Operário, retorno do Brusque à Série B, falar um pouquinho sobre essa segunda fase, dando destaque às equipes qualificadas. Chegou ao fim, a segunda fase da Série 6 chegou ao fim, um grande fim, tanto no Grupo B como no Grupo C, jogos de fato muito emocionantes, jogos decididos em mínimos detalhes, a gente teve um Paissandu que conseguiu acesso pelo saldo de gols, apenas um golzinho deixando o Paissandu, levando o Paissandu ao acesso. Um outro confronto lá no Germano Grieger, o Operário fazendo um gol após os 40 minutos do segundo tempo, dando esse acesso ao Operário. O Operário começou a última rodada na quarta colocação do grupo. Não faltou emoção para essa última rodada. Falar um pouquinho sobre isso, também trazer aqui a classificação final. Amazonas e Brusque como finalistas da Série C também dá um pouquinho do meu destaque para isso. Antes, vou pedir para você comentar aqui embaixo o que você achou dessa segunda fase da Série C, o que você achou dessa Série C até o momento. Ainda tem ali a definição do campeão, mas já dá para você deixar a sua percepção, o que você viu dessa Série C, se você gostou ou não. Falando como torcedor mesmo, deixa aqui embaixo. Antes, vou pedir também para você compartilhar esse link, se inscrever no canal, porque isso ajuda demais aqui no meu trabalho. Também, deixar o like se você já é inscrito, para que o vídeo ganhe relevância e que outras pessoas possam conhecer o meu trabalho, sempre falando do futebol brasileiro, independente da divisão, independente da região. Mas, bora lá. Trazendo aqui a classificação final do grupo B, primeiro com o Brusque. Primeiro colocado o Brusque, quatro primeiros jogos da segunda fase, quatro vitórias. Quem teve a vida mais tranquila nessa segunda fase, nos dois últimos jogos, tirou um pouquinho o pé, perdeu um, empatou o outro. Chegando a segunda colocação, tivemos um operário. Um operário que, na última rodada, como o futebol é, na última rodada, num campo que não poderia, na minha opinião, não poderia ter jogo. Pelo menos pelo segundo tempo, o operário foi lá e conseguiu marcar um gol, após 40 minutos do segundo tempo. Na sequência, um São Bernardo, que deixou a classificação escapar nos últimos instantes, e um São José. O São José, se vencesse, se superasse o Brusque, teria a vaga, mas terminou apenas empatando fora de casa no Augusto Bauer. Chegando ao grupo C, temos o Amazonas, que campanha do Amazonas, que campanha do Luizinho. Nos últimos quatro jogos, ele pegou a equipe e conseguiu ter um aproveitamento de 100%, levando, inclusive, o Amazonas para a final da Série C. Na sequência, um Paysandu que não poupou emoção ao torcedor. Paysandu com 10 pontos, apenas um golzinho ali, um detalhe, o Volta Redonda ficou de fora. Volta Redonda com 10 pontos também, e tem um ponto interessante para a gente analisar, tanto no Grupo B, como no Grupo C, daqui a pouquinho. E na última colocação, o Botafogo, que fez a campanha mais discreta nessa segunda fase, apenas 3 pontos, a vitória na estreia da segunda fase, e depois terminou apagando. Resultados dessa sexta rodada, sexta e última rodada, operarem 1x0 sobre o São Bernardo. O Brusque empatando em 0x0 contra o São José. Volta Redonda, 1x0 sobre o Paysandu, e o 2x0. O resultado mais tranquilo foi o do Amazonas, 2x0, construiu a vitória no primeiro tempo, contra um Botafogo bem mexido, um Botafogo que foi com um time bem alternativo para esse segundo confronto. Primeiro asterisco para essa última rodada, e na verdade para essa classificação das equipes, tanto no B como no C. Pelo Grupo B, tivemos, pela primeira oportunidade, uma equipe conquistando o acesso com menos de 9 pontos. Operário, 7 pontos, os mesmos 7 pontos do São Bernardo. No outro grupo tivemos também algo inédito, um Volta Redonda e Paysandu. Duas equipes chegaram aos 10 pontos, e pela primeira vez, dentro desse novo formato, novo entre aspas, já vem de umas temporadas, pela primeira vez tivemos uma equipe chegando aos 10 pontos e ficando pelo caminho. Tivemos nas últimas, nas edições anteriores, sempre alguém batendo nos 9 pontos e subindo. Dessa vez tivemos aí uma condição de 7 pontos para o Operário e ele subindo, e 10 pontos no outro grupo, e o Volta Redonda ficando na Série C. Primeiro um pouquinho sobre as equipes que não conquistaram o acesso. São Bernardo, ele, na reta final da primeira fase, teve uma classificação heróica contra o Náutico, só que na segunda fase, um jogo também fora de casa, que poderia ter um mar ali, também de uma pressão contra, que teve um mar de pressão contra, assim como nos aflitos contra o Náutico, mas terminou não conseguindo segurar o 0x0. Foi por pouco, mas terminou ficando pelo caminho. São José, uma campanha bem digna também na primeira fase, mas na segunda fase faltou um pouco mais. Falta um detalhe para alguns, mas 6 pontos, faltou algo a mais. Chegou a última rodada dependendo praticamente, não dependia apenas de si, mas se vencesse, conquistaria o acesso, ficou num 0x0 contra o Brusque, que já estava ali tirando um pé do acelerador. E aí a gente chega ao grupo C, Volta Redonda. Volta Redonda conseguiu ter uma primeira fase tranquila em relação à classificação, teve uma classificação antecipada, mas também na segunda fase, os dois jogos do Volta Redonda contra o Amazonas, praticamente onde o Volta Redonda não existiu, pesaram demais. Tiveram até alguns comentários aqui no vídeo, em um dos vídeos anteriores da Série C, falando sobre o Volta Redonda por uma bola não subiu. Volta Redonda não subiu por conta dos dois jogos contra o Amazonas, principalmente o jogo em casa, um jogo onde o Volta Redonda não apareceu, o Amazonas amassou o Volta Redonda e conseguiu uma vitória naquela oportunidade por 2x0 para a equipe do Norte. E aí tem o Botafogo que parou na primeira rodada. O Botafogo que tinha um grupo promissor, mas sempre deu muito trabalho, vendeu muito caro cada derrota, mas faltou um pouco mais, faltou um pouco mais para o Botafogo nessa segunda fase. Falando sobre as equipes qualificadas, Brusque e Operário, recentemente estiveram na Série B e vão retornar. Principalmente o Brusque, dá um destaque muito grande para o Brusque, de como foi mágica a campanha do Brusque, de como algumas peças que foram importantes em outros anos para o Brusque, foram muito importantes também nessa temporada. Olhando um pouquinho para o Operário, acreditou até o final. O fator manda o fator acreditar até o final na última rodada foi essencial para o Operário conquistar o acesso. Olhando para o outro grupo, duas equipes do Norte vão jogar a Série B do ano que vem, o que na minha opinião é muito bom. Está faltando, acho que o Brasil é muito grande e não ter um representante para o Norte, que é gigante também, faz um pouco mal para a Série B, para as duas principais divisões do futebol brasileiro. Um Amazonas que foi criado recentemente, em 2019, mas já deu para ver um pouquinho dessa movimentação de várias torcidas de outros clubes do estado apoiando o Amazonas, mais de 44 mil torcedores no estádio. Isso não é uma torcida que de fato ama o Amazonas há muito tempo, até porque o clube não existe há muito tempo. Mas isso é um ponto de vista da torcida, do estado, precisando de algum representante, vendo a possibilidade real de um representante lá em cima e tendo essa premiação. Acho que é muito bom para o estado, é muito bom para a região termos aí uma Amazônia subindo e termos também um Paissandu voltando. O Paissandu que em algumas temporadas bateu na trave, só que nessa temporada passou bem perto também de bater na trave, mas conquistou o acesso. Não vai a final, como a torcida tanto desejava, mas vai aí para a Série B do ano que vem, que já é o primeiro e principal ponto da Série C. As divisões de acesso é muito mais subir. Claro que o título vale e vale muito. Muita gente fala, título de Série B, título de Série C não vale. Vale e muito. Vale uma estrela no peito, vale colocar um troféu na galeria. Mas as quatro equipes que conquistaram o acesso, acho que a premiação também é muito boa, é muito positiva. Deixa aqui embaixo o que você achou. Eu vou trazer um outro vídeo detalhando um pouco mais, um pouquinho, tendo a falar um pouquinho da história do Amazonas, que é muito recente. E também falar um pouquinho das campanhas dos finalistas aí para essa final da Série C. Campanha de Amazonas e campanha também do Brusque. Deixa aqui embaixo o que você espera para essa final, o que você aguarda para essa final e também o que você achou dessa edição da Série C de 2023. Vou ficando por aqui, mas peço, deixa a sua opinião, deixa o seu comentário aqui embaixo. Se inscreve no canal, deixa o joinha também porque isso ajuda demais aqui no crescimento do meu trabalho. Vou ficando por aqui, até a próxima.